Hoje eu tô aqui no decorado do Viveri Bela Vista, empreendimento que tá lançando agora, com apartamentos com duas ou três suítes, a um minuto de distância do Oreião, numa região muito tranquila, mas com fácil acesso aos principais bairros de Goiânia. Tudo que você precisa pra viver muito bem, tá aqui pertinho. São parques, escolas, shoppings, supermercados e muito mais. Lembrando que existe uma demanda reprimida muito grande na região. São 10 anos sem um único lançamento, ou seja, você precisa ser rápido, senão você vai ficar sem.